Olá, amigos do YouTube, aqui pra vocês mais um gameplay de Subway Surfer Singapura 2019 pra completar o desafio diário com o personagem que vocês escolheram no último gameplay de desafio diário. E o comentário com mais joinhas é o do Wellington Silva, que comentou o seguinte Marcelo joga com Adi a roupa Unicorn nessa atualização que você fez o seu recorde de 31 milhões de pontos. Valeu pela recomendação aí, Wellington, e as pessoas que deixaram o joinha no comentário dele. Tinha um comentário que tava com mais likes, inclusive eu não fiz nada, mas esse comentário sumiu. Cara, é até engraçado, porque eu comentei, eu não lembro de quem que era o comentário, mas tava com mais joinhas. Eu não vou nem falar o que que era o comentário, mas eu falei, apaga esse comentário. E aí sumiu, sumiu, velho, é sério. Pum, sumiu, mas beleza. Valeu o Wellington Silva aí pela sugestão, então vamos lá jogar com Adi a Unicorn. E ele falou, inclusive, pois é, esse recorde ali de 31 milhões, que é o meu segundo maior recorde, eu fiz nessa atualização aí com Adia há uns anos atrás. Cadê Adia, Adia, Adia? Opa, peraí, Adia vai tá... Ah, Marcelo, Adia vai tá pra cá, vamos lá. Adia e Unicorn. Adia de Unicorn. Vamos lá, vamos lá. Até quando eu sei onde tá o personagem, é demorado pra gente chegar lá. Vamos lá. Copia de Unicorn aqui da Adia, muito fofa, maravilhosa. Lembrando, galera, que hoje à noite vai ter live aqui no canal. Vocês sabem, nas terças-feiras e quintas-feiras, às sete da noite, sempre tem live. Então hoje tem aqui, ó, tentando ganhar uma mega bolada ou chegando aí às duas mil chaves, beleza? Conto com vocês hoje à noite aqui no canal, tá? Dezenove horas, sete da noite. Palavra do dia é go, go! Vamos lá, então, completar. Ah, é o seguinte, galera, saiu o Call of Duty Mobile, gente. Nossa, eu já baixei ele. Fiz só o tutorialzinho mais básico, uma coisinha que leva dois minutos lá. Eu fiz de madrugada, porque de madrugada já saiu o jogo, inclusive. Eu fiquei bem empolgado com isso, cara, que eu fiquei louco, querendo jogar. E aí eu tinha que esperar amanhecer hoje pra gravar o vídeo que eu não ia gravar de madrugada, acordar todo mundo da casa, né, com os meus berros jogando multiplayer. Mas então é o seguinte, logo após eu gravar esse vídeo aqui, eu já vou gravar minhas primeiras impressões, meus vídeos ali das primeiras partidas de Call of Duty Mobile. Eu vou postar fim de semana no canal. Como vocês sabem, eu posto jogos diferentes do Subway Surfer só no sábado e no domingo. Mas eu já vou fazer live de Call of Duty Mobile nessa quarta. Eu pretendo, se der tudo certinho aí, essa quarta de noite eu pretendo lá no Mixer fazer lives de... Uma live bem longa lá. Quem sabe pra gente jogar junto, inclusive, olha só. A gente já vai jogar junto de Call of Duty Mobile, tá? E o jogo parece que tá levinho, tá, galera? Porque eu joguei ali dois minutinhos do tutorial, aqui no meu Moto Z2 Play, que é um celular intermediáriozinho aí. E, cara, rodou lisaço, o gráfico tá lindo, a jogabilidade tá aquele mesmo estilão que é o COD de consoles, cara, que da hora. E ele vai ter aí, já tem, né, pra jogar, é que eu não joguei ainda os modos normais, só fiz o tutorialzinho. Ele tem multiplayer tradicional, mata-mata, esses modos aí. Ele tem também um Battle Royale, é, Battle Royale. E ele também tem o modo de zumbis, cara, completasso, velho. É um Call of Duty que a galera paga caro pra caramba pra jogar no console, e você tem de graça no celular, só que sem campanha, mas o resto você tem em tudo. Mas, por exemplo, o Call of Duty Black Ops 4 não tinha campanha? E cobrou, cobraram o quê? 200, 250 reais pra jogar? Isso aqui você tem de graça. E esse pá tem mais conteúdo até que o de console, porque tem mapas clássicos de vários CODs. Gente, eu vou jogar muito isso, eu vou fazer o vídeo logo após esse aqui. E aí, nessa quarta de noite, eu pretendo fazer live dele lá no Mixer jogando. E não sei se essa live vai vir pro YouTube, não faço a menor ideia. Eu só sei que eu vou fazer a live lá. E eu vou fazer muita live dele exclusiva lá no Mixer, assim como eu tenho feito de muita coisa. Ontem eu fiz live, por exemplo, de Gear 5 lá, duas horas de Gear 5, conversando com a galera. Inclusive, valeu, e a galerinha que passou ontem lá, chegou uma galerinha nova. Obrigadão. Lembrando, meu canal de lives no Mixer tá aqui embaixo na descrição. Crie uma conta e segue lá. Ah, outra coisa importante, vocês viram que antes tava aparecendo? Agora talvez já nem tá mais. Mas no começo dos vídeos agora, eu vou colocar aqui pra vocês um agradecimento aos apoiadores top do canal. Que é aquela assinatura um pouquinho mais cara que tem do canal de membro como agradecimento, né? Inclusive, quem é membro top, dá uma olhada aqui na descrição, um dos benefícios tá lá. Que eu vou colocar nos vídeos de gameplays diários de samba. E um agradecimento pra vocês aí por estarem apoiando o canal com essa assinatura top, beleza? Bom, galera, mais dados recadinhos. Vamos só bater aqui, eu já completei o desafio diário. É isso que importa, é pra isso que estamos aqui. E comenta aqui embaixo qual personagem vocês querem que eu traga gameplay de desafio diário. E comenta alguma coisinha bacana também. Como, por exemplo, o nosso parceirão ali, ó. O Ellington Silva, que comentou, me lembrou aí que eu fiz com a Dia aqui o recorde de 31 milhões. Só que não foi com essa roupinha, né? Acho que foi com a tradicional. Bom, super caixa do dia, 3 milhões de moedas, beleza? Espero que hoje à noite ou eu ganhe a mega bolada, ou eu ganhe bastante chaves. Mas nos vemos, então, às 7 horas da noite aqui no canal, hein? E, cara, quem que fez aquele comentário que sumiu? Se foi você, comenta aqui embaixo. Quero saber quem que fez aquele comentário que sumiu. Sério, eu não... Gente, eu prometo, não fui eu que apaguei. Eu não apago o comentário. Geralmente, se a pessoa comenta uma coisa muito absurda, eu dou ban. Mas não foi o caso, não dei ban em ninguém nos comentários aqui. Hoje, né? Mas, velho, o que que aconteceu que sumiu o comentário? Hum, é engraçado isso aí. A pessoa realmente apagou porque eu escrevi, deleta isso. Bom, quem viu, viu o comentário. Quem não viu, não viu. Vamos ver. Comenta aqui embaixo e deixa a joguinha no comentário que você vê ali que alguém já sugeriu o personagem que você gostaria que eu jogasse. Beleza, galera? Bom, mas agora eu sigo ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos na live hoje à noite aqui no canal. E até o próximo vídeo ou live no canal Marcelo Sassaf. Fui! E até o próximo vídeo.